O tema de hoje é muito importante e uma das questões que as noivas mais têm dúvidas. Afinal, como trabalha um cerimonialista? Eu sou o Thiago Junqueira, cerimonialista do grupo Paite Brasil e vou contar um pouco mais para vocês como funciona o mundo do casamento. O trabalho do cerimonialista é dividido em duas etapas, que é o pré-casamento chamado de assessoria completa e o cerimonial do dia, onde iremos fazer reuniões para saber tudo que vai acontecer na data do seu casamento. O cerimonial do dia consiste no acompanhamento da montagem completa do seu evento. Caso haja algum imprevisto durante o dia, nós estamos lá para solucioná-los. O cerimonialista fica responsável pela entrega do buquê da noiva, organização de noiva e padrinhos e toda a organização do cortejo da cerimônia. Nossa função é que tudo saia corretamente, para que os noivos não tenham trabalho no dia da recepção. Até os chamados mini-wedding, que são as pequenas recepções, é fundamental a presença de um cerimonialista, pois cada detalhe tem que ser pensado corretamente, desde contratações, orçamentos de profissionais, desde um planejamento da sua festa. A função do cerimonialista é organizar corretamente, através de reuniões, todos os seus desejos e tudo o que você não quer na sua festa. Toda a montagem, organização, contagem, finalização de material. O cerimonialista faz toda a recepção e acomodação do seu evento. Ele gerencia todos os profissionais da festa, onde cada profissional recebe um cronograma e um inteiro do seu evento, para que tudo haja corretamente dentro do horário estabelecido, como as fotos e todos os protocolos do seu evento. Uma dica muito importante é a fotografia. Não deixe de fotografar cada instante do seu evento. Não digo parar todo momento, mas fotografe com pessoas importantes da sua festa, pois a fotografia é o que irá ficar marcado para sempre do seu evento. Assim como os filmes de casamento, que são importantes como a fotografia, e hoje em dia eles estão bem curtos e envolventes. Não deixe de registrar cada movimento da sua festa. Uma outra dica é como Jean Borges disse no quadro anterior, que é a identificação do casal com o profissional que está contratando. Pois este profissional precisa entender toda a essência do casal, pois os cerimonialistas são os olhos da família no dia da festa. Recentemente, alguns casais têm levantado a questão de cumprimentos durante o evento, perguntando se isso é correto ou errado, se está fora de moda ou não. Isso é muito relativo, pois cada casal tem seu estilo e cada festa tem o seu perfil. Alguns são mais tradicionais, outros são modernos e descolados. O cumprimento é uma questão de respeito e um protocolo que muitos casais tradicionais cumprem, que não está errado. Agora já um casal descolado, moderno, acha que está fora de moda. Porém, não tem regras. Se você acha que deve ser feito, se faz parte da sua cultura, cada detalhe aqui abordado, não tem por que não fazer. O importante é não cair no exagero. Muitas pessoas têm inventado várias formas de jogar o buquê. Mas cuidado, sua festa pode ficar muito alegórica e isso vai chamar muito mais atenção do que a recepção em si. Tenha consciência de que o simples sempre é o mais bonito, que tudo que é menos é mais. É muito importante que o casal contrate um cerimonialista antes de todos os outros fornecedores, pois este cerimonial será a base de todas as outras contratações, desde a estrutura, o local do evento e todos os outros fornecedores da sua festa. Além da comodidade e tranquilidade que os noivos ganham, contratar um cerimonial traz várias vantagens para a sua festa. Quer saber um pouco mais sobre o nosso trabalho e tirar suas dúvidas? Entre no nosso portal e se cadastre no nosso canal do Youtube. Até a próxima semana! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho